Música Sou a Carol, é uma das sócias do escritório de arquitetura Triptique. Greg Busquets, sou integrante da Triptique. A Triptique é um grupo de quatro arquitetos, quatro sócios. Uma brasileira, eu e três franceses. A gente se conheceu na faculdade em 90 e blá. E em 2000 a gente se formou e veio para o Brasil, os quatro. Eu já tinha passado alguns anos na Europa, queria voltar para o Brasil e os meus sócios queriam vir para o Brasil para descobrir a América e descobrir... Na verdade, a razão real é que a gente queria agir. A gente queria... um jovem arquiteto na Europa é muito difícil. O começo foi assim, fantástico. Acho que a gente tem uma cultura muito próxima entre a França e o Brasil. São um país muito longe um do outro, mas com uma proximidade cultural muito grande. E em 2008, oito anos depois, a gente ganhou um prêmio muito importante na França, que elege cada dois anos os mais promissores arquitetos jovens. Então, ganhamos esse prêmio que abre as portas de licitações públicas, que são extremamente importantes lá, no sistema de concurso público. Daí, foi um sonho para a gente, porque foi uma volta. A gente sempre sonhou ter uma ponte aérea, para a França e São Paulo. E essa vitória deu essa oportunidade de poder viajar entre os dois países, as duas culturas. O primeiro projeto grande foi para a Gastel, no Rio de Janeiro. Foi muito engraçado. O Roberto Stel pediu para a gente fazer uma animação em 3D e falou assim, meio rapidamente, que ele queria uma nova fachada para a sede de Ipanema. Então, fazendo o filme em 3D, a gente fez também uma proposta de arquitetura para a fachada. E no dia que a gente apresentou o trabalho que ele tinha pedido, a gente falou para ele também, nem você tinha falado de uma fachada, a gente fez um estudinho, o que você acha? E ele topou na hora. Foi fantástico. A arquitetura existe em vários momentos, porque o projeto é que nem cinema. Todo mundo fala, ai, puxa, o cinema é tão longo. E a arquitetura ainda é mais longo. Porque o cinema, você produz, quando a coisa está produzida, você vai assistir. A arquitetura não. Você dá aquele trabalho todo para produzir, o desenho e o projeto. E quando o negócio está desenhado e projetado, você ainda precisa ir para a obra. Então, assim, é mais... É o dobro do cinema. Então, é um processo muito longo. Para segurar justamente isso, eu brinco que os projetos têm algumas vidas. Têm a vida quando o projeto está sendo idealizado, ele tem os primeiros momentos da criação, ele tem a vida em que ele está em obra e ele tem a vida quando ele existe. E nem todos eles se realizam, porque como são sempre, a arquitetura é sempre um investimento grande, são projetos que envolvem uma porção de gente, etc, etc. Então, nem todos eles vão para frente. Infelizmente. Mas eu gosto de dizer que tem um universo, tem em algum lugar desse mundo, esses projetos todos eles existem. Que é essa cidade dos projetos que não foram para frente, mas que são aqueles que a gente adora. Muitas vezes são os outros que definem para você o que você é, um crítico, ou alguém que tem um pouquinho mais de recuo. A gente tenta saber o que a gente faz, é muito difícil, a gente tenta ter uma receita, mas não temos, então é sempre a mesma coisa, a página branca, o susto de o que a gente vai fazer. A nossa relação com a sustentabilidade é uma relação, ela chega desde o início do processo projetual. Não tem como a gente não levar isso em consideração no momento de pensar no espaço. A gente trabalha muito para as pessoas em geral. A gente tem um projeto que a gente ganhou um concurso lançado pelo CDHU, que é um dos concursos das tipologias de habitação. Então, o CDHU tem tipologia de casa sobrada, casa geminada, um andar, dois andares, até seis andares. E, em função do terreno, eles aplicam um ou outro tipo de projeto. A gente participou da escolha dessas novas categorias, dessas novas tipologias, a gente ganhou uma das categorias, que foi de cinco andares, e a gente ficou em segundo lugar numa outra categoria, que foi de seis andares. A gente já desenvolveu esse projeto, a gente entregou esse projeto para o CDHU, está completo, está muito maravilhoso, foi um exercício super legal. O que a gente fez em parceria com a Red Bull, são essas coisas engraçadas, um investidor privado que traz cultura gratuita para o centro da cidade. Então, foi um projeto muito interessante, desse ponto de vista, de tentar reanimar um pedaço de cidade completamente morto e guiado, que estava largado aos carros, aos ônibus, ao metrô, enfim, não tinha ser humano nesse pedaço. Então, trazer uma ilha de cultura nesse ambiente era um desafio incrível. E aí E aí E aí E aí Tchau.